Mãe, pai, eu tô indo no cinema... O que que é isso? Mas o que que é isso? O filho tá machucado. Ei, leve essas malas pra porta da frente, tá legal? Piper, explique. Agora. Tá bem? Preciso ganhar dinheiro pra dar o príncipe Ford, então. A não ser em nossa casa no site de hospedagem. O que? Ah, gente, eu acho que isso aqui é assim. Eu vou subir pra limpar minha cabeça. Tô fora. Não use nenhuma toalha nova. Carinhosos vocês, hein? Mais um tocador de campainha. Chegaram, toma, toma aqui. Esse é o número de confirmação de reserva. Você nos hospedou no Staines Hotel? Ei, já fiz suas malas, agora saiam daqui. Não podemos bancar os Staines. Oh, por favor, gente, saiam logo. Não. Não, queremos conhecer as pessoas pra quem você alugou nossa casa. Não, e se acharem vocês esquisitos, saírem e não pagarem? Chega, eu não vou ser chamado de esquisito na minha própria casa. Não seja infantil. Não sou infantil. Tenho 38 anos e meio. Ah, ótimo, espantaram eles. Você me deve mil dólares. Olá. Ah! Por que eles parecem apavorados? Ah, deixa comigo. Não, por favor, cara. Alô. Nós somos de Nova York. Desculpem pelo susto, mas... Ninguém atendeu a porta, então. Então a gente deu a volta aí. Estão no lugar certo. Sou a Piper e essa é a casa de vocês pelos três dias. Oh, 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 oh. Calminha. O quê? Vão dizer não? Vocês vão jogar quatro crianças no olho da rua? Ah, Piper. Não é isso que estamos dizendo. Olha, não queremos que fiquem constrangidos. Mas o contrato dizia que só um residente do imóvel Piper Hart estará presente durante o período de aluguel. É, é isso mesmo. Uai, seu app de vídeos curtos.